O Educoff recebeu alguns comentários de haters dizendo que ele sempre foi um menino de condomínio, de certa forma desmerecendo seu trabalho para chegar onde chegou. O youtuber não gostou nada disso e postou um story dizendo o seguinte Não estávamos no condomínio gente, vi uma galera falando aí que sou burguês e mal sabem da caminhada que foi para chegar até aqui. Muito obrigado aos fãs que viram esse povo falando e explicaram que não foi sempre assim não. Nós ralou e tá falando pra ter a vida boa que a gente sonha. Enquanto isso... O Vlad sofreu mais um acidente grave durante a gravação de um de seus vídeos de experimentos. Ele quase perdeu um dedo e teve que tomar 12 pontos. Parece que Vlad está em uma maré de azar, já é o segundo acidente que ele sofre só neste ano. Confira. Sem maldade, desisto. Desisto mesmo de 2020. Quando as coisas começam a voltar, estamos aqui de novo. Fala galera, estou meio anestesiado aqui, já estou em casa. Mas é... Para explicar para vocês só um pouquinho o que aconteceu. Até eu acho que vou soltar um vídeo no canal hoje para explicar melhor. Mas meu, eu vou dar um tempo do YouTube. Não está dando certo, cara. Nada. Eu não consigo voltar. Enfim, mas é... Eu estava gravando um vídeo. Eu estava com um estilete. O estilete quebrou. E a minha mão outra estava embaixo. E o estilete veio direto no dedo ali. É... Só parou no osso, né? Resultado, nem sabia que era possível, mas 12 pontos aqui no dedo. E também a notícia... A influenciadora Virginia Fonseca, que namora o cantor Zé Felipe há apenas 3 meses, surpreendeu a todos ao postar um vídeo contando que está grávida. Ela disse que o bebê não foi planejado, até porque ela acabou de fazer uma lipo-led. E foi justamente por isso que engravidou, já que teve que parar de tomar o anticoncepcional para fazer a cirurgia. Virginia contou que ficou muito assustada quando descobriu, mas agora está muito feliz e ansiosa para tudo que vem por aí. Confira um trecho. E é isso, gente. Eu estou grávida, já acabei falando. Estou grávida, não é trollagem. Eu espero que vocês assistam o vídeo até o final, pelo fato de que eu vou esclarecer tudo, tá? Eu vou contar, eu vou falar tudo abertamente aqui para vocês. Não foi programado, eu e o Zé, a gente não programou ter um filho. O que aconteceu? Ah, Virginia, você acabou de fazer uma lipolade. Sim, gente, eu fiz. E foi por causa disso que eu acho que eu acabei engravidando, porque eu ia voltar a tomar meu anticoncepcional, só que eu precisava ficar 30 dias antes da cirurgia sem tomar. Então, eu acabei não voltando e falei assim, ah, vou fazer a cirurgia. E depois da cirurgia, quando a minha menstruação descer, eu tomo. Eu coloco o Dio, que eu já ia colocar o Dio. E era isso que estava na minha cabeça. E a minha menstruação atrasando, atrasando. E eu tipo, véi, tá bom, tudo ok. Porque quando eu fiz minha cirurgia dois anos atrás, a minha menstruação também atrasou. E eu também fiz o teste e deu negativo. Então, eu virei e falei assim, mano, não tô grávida, não tem como eu estar grávida. Tô de boa. Mas eu tô atrasada por conta da anestesia geral, tá tudo certo. Eu e o Zé Felipe só tivemos relação uma vez depois da cirurgia. Porque eu tava usando cinta, tava me incomodando muito aqui, tava me machucando demais. Então, tipo, véi, zero condições. E aí, a gente teve uma vez lá em São Paulo, que foi, tipo, dez dias depois da cirurgia. Beleza. Minha mãe chegou, tal, ok. Vou lá falar com minha mãe, vou lá trolar minha mãe. E fiz a intro do vídeo de trollagem, eu, Zé e Manu filmando. Eu falei assim, e foi esse teste. Eu falei, gente, vou, né, fazer a gente aqui, vai dar um risquinho, depois vou fazer outro risquinho com caneta vermelha. E daí, tá tudo certo. A Manu ainda brincou atrás. Gente, tem tudo gravado. Se vocês quiserem, eu posso postar como descobrimos tudo, tudo, tipo, tudo. Esse vídeo todo, porque eu filmei tudo. Aí, beleza. Eu falei assim, vou fazer um xixi, vai dar um risquinho, né, vermelho, depois eu vou riscar outro e vai dar certo lá minha mãe. Entrei no banheiro pra fazer xixi nesse. E eu tava lá com a cinta, né, com a bendita cinta, e eu fiz o xixi e coloquei. Porque aqui vem com um potinho, você faz o xixi e mergulha ele. E aí, quando você mergulha ele, gente, aqui, o xixi vai, tipo, que subindo assim, ó, vai ficando tudo meio que rosa. direito, mas enfim. Aí vai subindo o xixi até aparecer os pontinhos. E eu lá botuando o bóri, olhei, já tinha aparecido um risquinho. Aí, beleza, o colchão é botuando. Quando eu olhei de novo, dois risquinhos. Eu falei, ferrou. Aconteceu que vazou um pouco dessa notícia. Eu não sei, eu fiquei um pouco chateada. Mas se não vier a casa, eu poderia falar várias coisas aqui, mas tô tranquila. Conversei com a Polly e com o Léo. E eles falaram, não, o que interessa é a felicidade de vocês. Vocês vão ficar felizes em contar. Dia 12, contem. Eu gosto de ser bem transparente, eu gosto de postar tudo pra vocês. Então, eu jamais aguentaria esperar muito tempo pra contar. Conversei com a minha ginecologista também se eu poderia. Falei com ela, ah, eu pretendo contar tal dia. Ela falou assim, não, conta, vai ser maravilhoso e tal. E é isso. Tô tendo acompanhamento médico, tô fazendo tudo certinho. Tô tomando N remédios. graças a Deus. Vai dar tudo certo. E é isso. Eu vou gravar nesse vídeo hoje. Hoje eu vou fazer a primeira ultrassom e eu vou gravar pra vocês também. E vai sair no canal, acho que se não amanhã, quarta, não sei direito, mas fiquem ligados, ativa o sininho aí, porque eu vou postar muita coisa da gravidez. Tô muito feliz. É isso, eu não poderia segurar essa notícia muito mais tempo, porque, meu, eu não iria, sabe, eu não iria ficar, tipo, feliz. eu quero registrar tudo, eu quero contar tudo, eu quero mostrar tudo na minha primeira gravidez, eu também quero que meu filho, minha filha veja isso depois. Quero fazer uma big festa de revelação, não big festa, tipo, de muitas pessoas, mas uma festa, tipo, sabe, um chá revelação bem legal. Pretendo, tipo, realmente gastar dinheiro nesse chá revelação, porque eu sempre sonhei, sério, eu nunca sonhei em ter filho. Se alguém vai me perguntar, Cristina, você sonhava em ter filho? Não, gente, eu nunca sonhei em ter filho. Eu sempre sonhei em casar, o meu sonho era casar, entrar na igreja e tal, e filho nunca passou, tipo, na minha cabeça, tipo, nossa, eu desejo ter filho, mas aí, chá revelação eu sempre gostei, sabe, eu sempre fui bem ansiosa pra saber, e agora tá dentro de mim, então eu vou fazer uma big, um big chá revelação, uma festa bem legal, e uma festa, vai ter só a família por questão de Covid, porque agora também eu sou grupo de risco, a ginecologista falou, mas enfim, gente, tô tomando bastante cuidado, claro, agora eu sou grupo de risco, agora eu tenho um neném dentro da minha barriga, e eu vou ser bem sincera pra vocês, no início, eu sei lá, eu tava meio que preocupada pelo fato de que tava todo mundo muito feliz do meu lado, todo mundo tipo, mano, um bebê, não sei o que, querendo pegar a minha barriga, beijar a minha barriga, beijar a minha barriga todos os dias, e até então eu tava tipo, mano, tá normal, sabe, tipo, não tava caindo a minha ficha que eu tava grávida, mas agora, dando essa notícia pra vocês, eu até me emocionei, tô bastante feliz, no início, eu sempre sonhei ter menino, eu sempre queria ter um menino, mas agora que eu tô grávida, eu tô sentindo que vai ser uma menina, não sei, acho que às vezes eu posso estar errada, mas enfim, já tô registrando isso aqui, porque se caso for, eu já tava sentindo, mas se não for também, é emoção, emoção, o assunto foi parar nos trending topics do Twitter, e o Rezende, ex-namorado da Virgínia, virou alvo de piadas, confira alguns dos comentários feitos pelo público, Rezende vendo a Virgínia engravidar do Zé Felipe com três meses de namoro, o que o Rezende não fez em quase dois anos, o Zé Felipe fez em três meses, o Rezende depois de receber a notícia de que a Virgínia tá grávida só com três meses de namoro com o Zé, Rezende fazendo os cálculos pra saber se é dele, do Zé Felipe ou do Neymar, então é isso galera, essas foram as notícias do dia, se você gostou, não se esqueça de se inscrever, e até a próxima!